E aí, gente, ela não é maravilhoso ela come todos os dias esse chocotone olha só isso aqui é pedacinho de brigadeiro que vem dentro eu acordo com fome, né, agora vim nessa padaria com fome, não dá não minha mãe gosta disso aqui, Bela, ela falou que é de queijo, né, biscoito de queijo, deixa eu ver, polvilho e queijo parmesão, nossa, deve ter muito bom esse polvilho é aqueles mesmo branquinhos, só que esse aqui tem queijo, eu acho que eles assam com queijo, só fica queijo assim, e assa, eu acho, né, deve ser muito bom olha aqui pra nós fazer cachorro que nós tem muita coisa, né, muita, muita, é, ó, olha isso aqui quem faz dieta, vir nessa padaria, olha, quem faz dieta vir nessa padaria é uma tentação